Calma, calma, calma. Olha, tem vários... Vários post-its. Vários post-its. Eu te amo. Gente, ele me ama muito. Olha quantas vezes ele me ama. Eu te amo. Tem outra carta. Para o amor da minha vida, Giovanna. Pra mim é o mais importante, olha o que tem aqui. Não um, não três, não dois, mas cinco pendrives. Gente, aconteceu uma coisa bizarra esses dias. Vocês viram que o Betinho deixou uma caixa, que a gente viu mais da câmera. Só que a gente ficou tão focada no que tinha dentro, que era a câmera, que a gente esqueceu de mostrar pra vocês completamente o resto. Porque na hora que a gente abriu, a gente tomou um susto, viu que tinha a câmera dentro, pegou e fechou a caixa. E a gente esqueceu que tem mais coisa ali dentro. E a gente esqueceu, inclusive, de mostrar pra vocês. Então, no vídeo de hoje, a gente vai abrir essa caixa junto com vocês. Eu tô com medo do que pode estar lá dentro, porque a gente não viu muito bem. A gente só pegou a câmera, né? A gente teve um choque ali na hora, pegou a câmera, fechou a caixa e tá fechando até hoje. A gente desceu com ela pra gravar ela, abrir ela com vocês. E ela continua pesada. Essa é a Natália. A gente tirou a câmera de lá e ela continua pesada. Olha só, vamos ver pra vocês aqui. Ela tá aqui. Tem que sentar e mostrar. Também acho que a gente deve sentar, porque eu não sei nem o que eu espero por aqui. Sério, gente. E vocês comentaram muito, a gente acabou ficando tão nervoso na hora que a gente esqueceu de mostrar pra vocês o que tinha dentro da caixa. Então hoje a gente vai matar a curiosidade de vocês e a nossa também, né? Pois é. Espero que o Betinho não veja esse vídeo, porque vai que ele vê e acha que a gente tá adorando isso que ele tá fazendo, que é nossa. Se você tiver vendo, Betinho, para... Para! Para de assistir, sai do canal. Para de vir aqui, entrega. Mas vamos abrir logo essa caixa. Deixa muito like aí, porque se tem uma coisa arriscada que a gente tá fazendo muito. E se inscreve no canal e comentem ideias para a gente se livrar do Betinho. Então bora lá, vamos abrir. Bom, chegou a hora da verdade, né? A gente vai abrir essa caixa. Vamos ver se tem alguma coisa que chegou aqui, ó. Não, é só um caixinho aqui. Vai ter uma coisa que eu vou abrir. Eu acho que você já quebrou todo o conteúdo agora. Vamos abrir? Vamos abrir. Gente... Gente, olha isso. Como é que a gente não viu isso? Cara, porque a câmera, ela tava aqui no canto, Betinho, eu acho que é para você. Ela tava meio embrulhada também. Meu Deus, tem uma carta. Antes de ver, a gente tem que ver a carta. Caiu alguma coisa de dentro da casa. Espera. Gente, calma. Tem muita coisa. Que? Pedir papel? Gente, tem dois desses. Que isso? Lê a carta. Tem um post-it escrito com o Betinho. Meu Deus. Meu Deus, ele não me deixa em paz. Vou ler a carta, gente. Eu tô nervosa. O que que tá escrito? Para o meu chuchuzinho, assinado Alberto. Meu Deus. Eu sou o Fifizinho. Muito grande. Giovanna, fiz esse... Fiz esse cordão e essa pulseira. Será que é isso? Esse é o cordão e essa é a pulseira. O cara fez um cordão. E uma pulseira de clips. Pera. Meu Deus. Ele fez um cordão de clips. E por que que você tá usando isso? É verdade, tira. Tira isso, cara. Pera, ela acabou. E essa pulseira é pra te dar de presente. Bom, é uma demonstração do meu amor por você. Eu te amo muito e nunca vou desistir do nosso amor. Gigi, coração Betinho, para sempre. Gente, o que que é isso? Cara, isso não é que ele não desiste, né? Ele é duro. Não, e ele tá falando que nunca vai desistir do nosso amor, que é amor. Esse amor não existe. Não é nosso amor. Só existe na cabeça deles. Ponte, vai desistir a minha cabeça. Acho que tem muita coisa aqui, calma. Gente, tem uma Nutella aqui, escrito eu te amo. E é uma Nutella aberta. É uma Nutella que já foi consumida. Pô, não come isso não, na moral, essa mãe com certeza enfiou a boca, enfiou isso na boca e botou a faca aí dentro de novo, que é a carinha dele. É um CD, é um CD. Não conseguiu mais. Acho que ele colocou alguma coisa aqui e tá subindo. Eu tô sentindo também. O cheiro de mofo. Tem escrito eu te amo aqui, eu te amo aqui. Vou colocar uma comida. É isso, cheiro. Mano, é meu desodorante. É seu, hein? Ele tá usado? Tá. Esse desodorante é meu, mano. É, não tá cheio. É seu mesmo? É meu, cara. Ele não tava na minha mochila. Eu achei que eu tinha deixado na casa da Giovanna. Ele pegou meu desodorante. Ele quer ficar com o meu cheiro. Para de rir, cara. Isso é sério. Ele pegou o desodorante da mochila. Eu não sei. Eu achei que ele não é você. Matheus, até o desodorante ele pegou. Matheus. O que mais que tem aí? Olha só, gente. Tem um emoji. Ah, não. Emoji? Com cílios falsos. Meu Deus, ele colou uns cílios. Por que ele colou um cílio no emoji? E ele gruda. É aquele emoji que ele ficava me mandando na compra. Meu Deus! Meu Deus! E ele colou um cílio. Tem que ser o emoji favorito dele. Gente, calma aí. Você não tava de cílios postiços na minha festa? E os cílios postiços estavam na sua mochila? Tava! Será que ele pegou os cílios postiços nessa mochila? E são os seus cílios postiços usados? Meu Deus! São meus, deixa eu ver. São meus. São os meus. Meu Deus! Meu Deus! Ele pegou o Toreste Matheus. Ele pegou o Toreste Matheus. Ele pegou o Toreste Matheus. Ele tinha que usar mesmo. Ele precisava. Ele pegou os seus cílios postiços. Gente, o que que tá acontecendo? Eu tô rindo de nervoso. Será que ele pegou o Toreste Matheus achando que era um repelente? Porque o mosquito pousou na testa dele. Mas aí ele não ia saber, né? Porque o mosquito já tava na testa dele. Gente, olha isso. Tá tudo sujo. Parece que era um pouquinho de cachorro. Tá tudo sujo. Calma, tem... Olha, tem vários... Vários pochites. Eu te amo. Gente, ele me ama muito. Olha quantas vezes ele me ama. Eu te amo. Tem outra carta. Cara, o amor da minha vida é Giovanna. Gente, que loucura. Calma, vamos abrir. Quando é amor... Quando é amor... Dá pra sentir. Giovanna, eu te amo. Tem pelinhos. Tá vendo? Você nunca fez isso por mim. Pô, mas... Ah, mas ele é estranho. Eu te amo de verdade. Não precisa disso pra demonstrar que eu te amo. Quando é amor, dá pra sentir. Mas ele fez um cordão de pelinhos. Bizarro. Que tu nunca vai usar na tua vida. Feio e horrível. Pelinhos, gente. Tem pelinhos. Vamos ver o que mais que tem. Calma, calma. O que mais que tem? Pelo amor de Deus. Gente, calma. Tem umas joias. Isso... Isso não é da minha tia? Será que ele conhece a Hannah e a Hannah que pegou? Mano, esse não é que ele tá roubando as coisas aqui dentro, cara. Eu acho que ele tá roubando as coisas da casa. Por que que ele ia roubar isso? Será que ele quis dar tipo de presente? Pra Giovanna. Gente, nem combina comigo. O que que é isso? Gente, nem. Nem, nem, nem. Olha o que tem aqui. As unhas que você tava usando. O que é isso? Ah, cara. O que que que... Não, Sérgio, você tá começando a ficar meio bizarro. Eu não tô acreditando. Galera, Sérgio, isso tá ficando bem bizarro. Olha isso, Matheus. É a minha unha pochiça. Tem uma coladinha na outra aqui. Olha só. Ele pegou todas. Ih, olha isso. Meu Deus, meu Deus. Não. Cara, isso é da tua mochila, amor. É da tua mochila. É da tua mochila. É da tua mochila. Olha aqui. Ah! Ele arrebentou. Ele arrebentou. Ele arrebentou na tua mochila. Eu tenho outro. Eu tenho outro. Olha aqui. Tem outro faltando também. Será que é tempo? Será que é tempo? Ele tá roubando essas coisas pra dar de volta. Eita. Não tá aqui dentro. Ele pegou pra ele. Meu Deus, ele vai querer devolver pessoalmente. Gi, olha isso. É a planta informada de coração. Que é da casa. Meu Deus. Naquela primeira vez que ele veio aqui. Ele ficou mexendo nisso. Ele ficou mexendo nisso. Meu Deus. Ele queria comer. Tá meio mordido. Tá meio mordido. Meu Deus. Olha a marca do dente aqui atrás. Ele tentou comer mesmo. Olha aqui. Tá faltando um pedaço. Ah, cara. Que moleque esquisito, mano. Tem uma pelitura. Não acontece. É o mais normal que tem nessa caixa. Tem que o Matheus mais gosta. Gente. Ele foi no Vale da Ju. Mentira. Mentira. Só quem foi no Vale da Ju tem esse copo. Mentira. Será que ele foi com a prima dele? Nem eu tenho esse copo. O que é o copo do Vale da Ju? Que Deus. Nem eu tenho esse copo. É o eco cup. É o eco cup do céu. Ele foi. Ele foi. E ele foi. Ele deve ser com a prima dele, cara. Que ele falou que é fã. Mãe, o que mais que tem? Pelo amor de Deus. Tem velas aromáticas. São as velas do vídeo. Meu Deus. O vídeo que eu briguei com o Matheus. Ele tá querendo se reconciliar com você. Mas ele tá roubando tudo na minha casa. Você não vai acreditar no que mais ele roubou aqui de casa. O que? Meu Deus. As capsules de café. São as suas favoritas. Meu Deus. Ele pegou só as cores que você toma. Meu Deus do céu. Esse menino tá me dando cada vez mais medo. Gente, ele comprou o livrão da pré-venda. Meu Deus do céu. Cara, ele tem muitos itens raros. Raros. Raríssimo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ele pegou isso aqui da sala. Isso aqui ficava ali. Que que é isso? É o que os cachorros nos ensinam. Meu Deus, ele sabe que eu gosto de cachorro. Gente, esse negócio ficava ali. Ele pegou dali. Cara, ele pegou um monte de coisa que a gente não percebeu. Mano, isso é até preocupante. A gente tem que ver, tem que conferir. O que mais sumiu, né? É, porque pode ter subido mais coisa que ele não botou aí. Gente, por último, porém não menos importante, que pra mim é o mais importante. Olha o que tem aqui. Não um, não três, não dois, mas cinco pendrives. Uou. Nossa, esse tá até meio podre, olha. Tá bem podre. Rapaziada, a gente tem que ver o que tem de pendrive. A gente tem que assistir. Caraca, deve ter muitos vídeos no pendrive. O que a gente precisa ver de pendrives agora? O que a gente precisa ver? Galera, sério, mas não dá pra fazer tudo isso nesse vídeo, porque... Olha o que caiu do pendrive. Meu Deus, um cartão de memória. Um cartão de memória. Sério, então assim, gente, esse vídeo já tá muito grande. A gente vai fazer outro, vendo o que tem no pendrive. Se vocês quiserem, tem que deixar muito like. Então deixa o like nesse vídeo. Tá vendo? Esse cheiro. Tá subindo um cheiro muito do mundo. Esse cheiro. Então assim, gente, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. E é isso, um big beijo. E até a próxima. Tchau. Eu quero muito ver isso. Tchau. Tchau.